E eu... Eca... Você já se perguntou? Que a vida dos outros é melhor do que a minha? Pra ser sincera, eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta uma vez na vida. E se de fato a vida dos outros é sempre melhor do que a nossa, eu acredito que não. Mas acho que às vezes é inevitável a comparação. Principalmente no mundo de hoje, com a tecnologia, a nossa mão, a informação, a facilidade de entrar na casa do outro, mesmo sem ser convidado, digamos assim, pelas redes sociais. Mas, eu acredito que numa perspectiva, a gente só acredita que a vida do outro é melhor do que a nossa, porque a gente não tá calçando o sapato do outro. Porque a gente não tá vivendo as perspectivas deles, assim como eles não vivem a nossa. E eu não tô aqui dizendo pra você caçar problema na vida do outro, pra poder se sentir melhor com a sua vida, não. Então, eu quero te dizer pra procurar beleza na sua vida, encontrar beleza na sua vida. Que eu tenho certeza que existe e que tem. Enfim, eu preciso limpar a geladeira. Mas eu não quero limpar sozinha. Então, eu vou convidar vocês pra me fazer companhia. E a gente vai batendo um papo. Por que que ao invés de caçar beleza na vida do outro, satisfação na vida do outro, por que a gente não foca em encontrar beleza na nossa própria vida, né? Eu falo por mim também. Eu não tô aqui trazendo uma reflexão apenas pra vocês. Tudo que eu falo pra vocês, eu falo primeiramente pra mim. É uma reflexão que eu trago pra minha vida, né? Tá certo que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu acredito que quando eu leio esse versículo, eu entendo que todos nós, todos, 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 vamos passar pela aflição nessa vida. A gente tá aqui nessa vida terrena, que o nome já diz, né? Uma vida terrena pra passar por todas as experiências, tanto boas quanto ruins. Se fosse pra passar só pela vida de uma forma bela, perfeita, tudo mar de rosas, a gente não teria uma eternidade esperando por nós. Que é onde é a garantia aí da nossa vida perfeita, sem dor, sem tristeza, sem medo. Já imaginou uma vida assim? Uau! Eu me pego pensando nisso sempre. Mas enfim... Vamos limpar a geladeira comigo? Que está... O nojo! Aí é aqueles momentos que eu olho lá pra dentro e penso, Por que que a minha tá assim? Tenho certeza que a do vizinho tá limpinha. Mas será que tá mesmo? Enfim, não vamos focar. Se o outro limpou ou deixou de limpar, vamos fazer nós a nossa parte. Vamos limpar. Bom, eu vou limpar. Vem, vem comigo. Boaqui! Vamos lá. Uma pausa neste momento para agradecer os patrocinadores deste vídeo, porque se não fosse por eles, essa limpeza não seria possível. Quero agradecer aí ao patrocinador e a patrocinadora o suor do meu trabalho e o suor do trabalho do meu marido. Salva de palmas para ele. Brincadoras à parte, vamos à Olimpíada. 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 Música 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 Eu não sei vocês, mas eu limpo a minha geladeira por etapas. Eu falo que a limpeza da minha geladeira é três etapas. A etapa um é limpar todas essas partes da prateleira aqui, que no caso são três partes. Então, etapa um, construída. Mas não pense que acabou não, ainda falta a etapa dois e a etapa três para finalmente ter construído a limpeza da minha geladeira. E como que eu faço agora? A próxima etapa é as gavetas. Limpar as três gavetas, por dentro, por fora e tal. E a última etapa é a porta da geladeira e do lado de fora da geladeira. Mas, eu acho que eu mereço um café, né? São dez e vinte e um da manhã agora e eu ainda não tomei café da manhã. Então, vamos fazer uma pausa para o café, vamos? Eu mereço. Você também merece. Vai lá, senta, pega o seu café, vai relaxar. Ai, pausa merecida, né? Deixa eu mostrar para vocês o meu café da manhã. Nada fancy. Nada chique. É ovo mexido com bacon e os famosos biscoitinhos que vocês já conhecem, vocês já sabem que eu amo. Não, a vida dos outros não é melhor do que a sua. A vida dos outros não é melhor do que a minha. Não, eu não mereço menos do que os outros. Você não merece menos do que os outros. Todos estamos vivendo no mesmo planeta. Diariamente enfrentando as mesmas dificuldades, as mesmas batalhas. Eu não devo viver a minha vida focada na vida do outro. O que o outro faz de melhor, o que o outro tem de melhor. Não, não, não. Eu preciso achar beleza na minha própria vida. Porque a beleza na minha vida, ela existe. Muitas das vezes eu só estou cega com as dificuldades e os problemas e não consigo enxergar. Eu tenho chegado à conclusão na minha vida. Que para se viver de forma mais leve, positiva e com muita paz no coração, é claro que primeiramente a gente tem que viver a paz de Cristo. Mas é entender também que a vida é vivida por etapas. Até mesmo na palavra de Deus nos orienta a isso, né? Jesus deixou escrito que a cada dia cabe o seu mal. A gente não deve se preocupar hoje com o dia de amanhã. Porque o dia de hoje já tem o seu próprio mal. Ou seja, já vai existir as aflições diárias. Então não tem que focar lá na frente. Eu tenho que focar no agora. E que também eu preciso fazer as coisas por etapa. Saber dar pausas intencionais na minha vida e no meu dia. Bom, como eu fiz hoje. Comecei a limpar a geladeira. Dei uma pausa, já que eu terminei uma primeira parte. E fui tomar um café. Fui sentar, fui respirar, fui relaxar. Agora eu voltei ao foco e continuo fazendo a minha limpeza. Ou seja, a gente tem que aplicar isso na nossa vida diariamente. Em tudo. Quando você se sentir sobrecarregado, é sinal de que você não tem feito pausas na sua vida. Você não está vivendo por etapas. Ou você está atropelando todas as etapas da sua vida. Então é necessário parar e respirar. Se concentrar naquilo que preciso fazer no momento de agora. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Lindo dia, né Lula? Não. Lula concorda. Lindo dia. Vamos lá. Pare de procurar defeito na sua vida e comece a procurar beleza, porque de fato defeito a gente sempre vai enxergar, sempre vai encontrar, porque a vida de ninguém é perfeita. Agora, começar a observar a beleza do nosso dia, o ordinário e enxergar o extraordinário é um pouco mais difícil, eu sei, mas se você se dedicar a olhar a sua vida com mais atenção e focar no dia de hoje, eu tenho certeza que as coisas vão se tornar mais leve. Olha aí minha geladeira, não tá muito melhor agora? Obrigado por me fazer companhia enquanto eu limpava. Garanto a vocês que sozinha ia ser bem entediante limpar essa geladeira, mas a companhia de vocês fez toda a diferença. Então nunca se esqueça, pare de se comparar com o outro, a sua vida é muito melhor do que você pensa. Muito melhor agora. Obrigado. 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 Obrigado.